Trazendo as informações da área da segurança pública nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Vamos trazer informações sobre o primeiro homicídio ocorrido no ano aqui no município de Jiruá. Então, homicídio registrado na noite de ontem. Então, na noite de ontem, em torno de 19 horas e 30 minutos, a Brigada Militar de Jiruá foi acionada para atender uma ocorrência na rua Piratini. Onde, ao chegarem no local, constataram um homem já caindo, então, sobre a rua. E constataram que teve ferimentos, então, com facas. Então, a informação, nós depois logo chegamos no local com a nossa reportagem. E confirmou, então, aí, o primeiro homicídio do ano na capital da produtividade. Primeiro homicídio do ano, então, em Jiruá. Então, a vítima foi identificada como Diego Taborda. E, segundo algum familiar que eu conversei, algum familiar ali, 26 anos de idade, tinha, então, a vítima tinha 26 anos de idade. Até no perfil do Facebook, aparece que tem menos idade, mas a informação repassada aí por um dos familiares é em torno de 26 anos de idade, né? E, segundo informações, a polícia já tem, inclusive, por parte da Polícia Civil de Jiruá, o suspeito do autor, então, do primeiro homicídio do ano. Inclusive, agora há pouco, recebi um mensagem que, nesse exato momento, a polícia já está fazendo algumas oitivas. Está realizando algumas oitivas. Falando com algumas pessoas, alguns familiares. Até porque, essa é a linha, então, da investigação. E, segundo as informações, tinha um casal. Um casal que estava, então, no momento aí do crime e acabaram fugando do local. Nas imagens, você consegue verificar aí, é o momento que a perícia chegou, então, no local para realizar aí o levantamento. Um perito criminal aí da Polícia Civil realizando o levantamento da área. Não sabemos as informações, ainda que não foi repassada, quantos golpes de facas a vítima acabou sofrendo. Mas teve muitos ferimentos nesse percurso onde o perito criminal está fazendo. Foi o momento em que, a princípio, foi esse o trajeto que a vítima acabou fazendo, né? Porque ele teve ferimentos, muito sangue naquele percurso ali. E, informações também ainda não oficial, de que parece que também recebeu ferimentos na perna. Mas, isso ainda não é oficial. Nós vamos conversar, ainda pela parte da manhã, nós vamos tentar buscar mais informações junto à Polícia Civil. Só a gente não quis colocar agora eles no ar, até porque eles estão trabalhando, a gente não quer atrapalhar o trabalho deles, né? Então, essa é a informação do primeiro homicídio do ano registrado aqui no município de Giruá. E, segundo o relato, foi em torno aí das 19 horas e 20 minutos. Então, no início aí da noite desse domingo em Giruá, né? No início da noite, então, no bairro Santo Antônio. E, segundo as informações, a vítima, ele morava no bairro Hortense. A vítima, então, morava no bairro Hortense. E ele acabou deixando o seu carro estacionado na Rua Palmeira das Missões, do bairro Santo Antônio. Um astra branco, na Rua Palmeira das Missões. O carro estava, então, na subida. Para o pessoal poder entender, entre a Rua Piratini e a Rua Palmeira das Missões, o carro estava em torno de uns 100 metros na Rua Palmeira das Missões, subindo, em direção na subida, em direção ali ao posto de saúde. Enquanto o homicídio ocorreu na Rua Piratini, em frente a uma igreja que tem ali, uma igreja de madeira, né? Então, esse homicídio ocorreu ali. Então, a gente não sabe por que motivo de ele ter deixado, digamos, o veículo na Palmeira das Missões. Se ele desceu a pé, se ele foi até o local onde acabou, então, sendo assassinado. A polícia já trabalha com a linha de investigação, porque, a princípio, estavam no veículo um casal. Esse casal, então, acabou fugando o local. Nós não vamos poder passar mais detalhes, até para não atrapalhar a questão da investigação da polícia. Mas, assim que tiver alguma outra informação, nós estaremos repassando para os ouvintes da 98.7 FM. Inclusive, ontem nós realizamos uma live, né? Pela, pelo canal aqui do Facebook da 98, mas a bateria, infelizmente, acabou. Nós estávamos com pouca bateria, acabou. Por isso, a gente pede desculpa para quem acompanhava a live ontem à noite. Pela Rádio Alternativa. Então, está aí registrado o primeiro homicídio do ano. E fique ligado aqui na Rádio Alternativa, assim que nós soubermos mais informação. Nesse exato momento, a Polícia Civil de Giroá já está realizando oitivas, falando com pessoas na delegacia, nesse momento. Por isso, então, a gente ainda não vai conversar com eles agora, para não atrapalhar o trabalho. E ainda, ainda, no final da manhã, nós vamos trazer mais detalhes, mais informações para você aqui na 98.7 FM. Sobre esse primeiro homicídio, né? Ocorrido o ano aqui no município de Giroá. Vamos para mais informação, nosso plantão de polícia. Olha só, um veículo invadiu uma agência do Banco do Brasil, Intenente Portela. Então, o veículo Celta invadiu a agência do Banco do Brasil na noite de sábado, Intenente Portela. Então, segundo as informações, o motorista entrou direto pelo passeio público, atingindo algumas mesas de um bar, que fica nas proximidades e estavam sob a calçada. E acabou, então, batendo contra a vitrine do banco, quebrando o vidro e invadindo a área dos caixas eletrônicos da agência. Motorista morre após colidir em árvore, em Garibaldi. Então, o motorista morreu em acidente de trânsito no bairro Borghetto, em Garibaldi, na CEA Gaúcha, no começo da tarde de sábado. A vítima não teve seu nome divulgado. Teria por volta de 40 anos. O corpo de bombiros de Garibaldi atendeu a ocorrência às 14h45min. E, conforme as informações, um homem dirigia um Honda Fit cinza em uma via secundária e atravessou a via principal, derrubando uma cerca, descendo por um potreiro e colidindo em uma árvore. O motorista não levava passageiros. Ele foi encontrado dentro do veículo com múltiplas fraturas e não apresentava mais sinais vitais. Ainda não se sabe o que levou o condutor a perder o controle do veículo. Olha só, o incêndio destruiu a residência da família do ex-prefeito Fischer em 3 de maio. Foi ontem à noite. Destruiu o apartamento da família do ex-prefeito Pedro Fischer e também da vereadora Eliane Fischer. O sinistro teve início aí por volta das 20h30min. A residência, que está localizada na Rua Planalto, no bairro Glória, em 3 de maio, acabou sendo consumida pela chama. O corpo de bombeiros deslocou a equipe, assim que foi comunicado. Mas as labaredas se propagaram de forma muito rápida e todo o interior do apartamento foi consumido pelo fogo. Assim que o incêndio teve início, os vizinhos tentaram auxiliar, mas apenas pequenos objetos foram resgatados. A família perdeu praticamente todos os seus pertences. No andar de baixo do prédio estava localizada uma oficina mecânica e ao lado mesmo, um complexo que funcionava como uma oficina de enchapeamento. Vários veículos foram retirados do local até o fechamento da edição, da reportagem. As informações é de que as empresas não foram atingidas. Sobe para seis o número de mortes no trânsito entre a noite de domingo e a madrugada, então, desta segunda-feira. Seis pessoas morreram neste acidente de trânsito aqui no Rio Grande do Sul, né? Todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, na noite, então, deste domingo. O primeiro, na madrugada desta segunda-feira, então, os casos foram registrados na RS-287, no Vale do Caí, na RS-332, no norte do estado, no bairro Santa Isabel, em Viamão, e também na BR-386, em Frederico Festival, aqui no norte do estado. O mais recente da BR-386 causou a morte de duas pessoas no início, então, desta madrugada. Um Vectra, com placas de iraí, saiu da pista, no quilômetro 16 da via, e colidiu em uma árvore. Um motorista de 28 anos e um passageiro de 23 morreram no local. Pouco antes, dentro da cidade de Viamão, na região metropolitana, um motociclista faleceu após tentar ultrapassar um veículo na avenida, na altura do número 2599, no bairro Santa Isabel. E esse fato aconteceu às 23 horas e 30. Ele bateu em um carro que estava estacionado e não resistiu. De acordo com a Brigada Militar, a gravidade da colisão indica que ele estava em alta velocidade. Até às três horas, uma faixa da avenida ficou bloqueada. Em Tapera, a colisão correu por volta das 20 horas na RS-332. Um gol com placas de espumoso e um ônibus de arvorezinha bateram frontalmente no quilômetro 146 da rodovia, conforme o comando rodoviário da Brigada Militar. Então, uma pessoa morreu no local e ela ainda não foi identificada. O ônibus transportava seis passageiros, além do motorista de 48 anos. Um dos passageiros ficou então lesionado e foi encaminhado para o hospital de Espumoso. Mais cedo, às 18h30, duas pessoas morreram na RS-287 em Montenegro. Um gol e um ônibus colidiram frontalmente no quilômetro 3 da rodovia. Uma das vítimas era o condutor do automóvel, que tinha 17 anos e não possuía habilitação. A outra era um passageiro de 27 anos. Pelo menos outras nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico em Montenegro. Segundo, então, a Brigada. Eles seriam passageiros do ônibus. Então, são essas as informações do nosso plantão de polícia da 98.7 FM, a rádio do povo giraense, que no mês que vem... Aliás, que nesse mês completa nove anos com você. Você que chegou agora, confere depois as nossas informações na área da segurança pública no canal do YouTube da Web TV Giroá, tá bom? Web TV Giroá. Web TV Giroá. Web TV Giroá.